Sou o calói e o calói fora da lã Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora prateada Um revólver encaramado e uma bola desdentada Sou o calói e o calói fora da lã Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora prateada Um revólver encaramado e uma bola desdentada Quero ouvir Uh, uh, uh Lai, 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 lai Uh, uh, uh Lai, 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 lai Epa! Lai, 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 lai Lai, 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 lai E tenho um cão que é a mim de companhia Não me tiro aqui de guia e não gosto de fazer nada Sou um cowboy, um cowboy fora da lei Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora pra viar Por bola deimanal e o motboa toastar Uh Ul Ul Lai 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 Lá Uh Ul Ul Lai 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 Lá Epa E lá no monte tem um colchão que falha A minha arma nunca falha E tem um tiro bem certeiro E certa noite ouvi o cão a ladrar Viu o tiro para o ar e partiu o campeão Vivo no monte, sou um homem com sono Não tenho medo de amor e para tudo há uma cura E lá em casa não quero gente ruim As bruxas fogem de mim Pois sempre fazem um vencedor Sou um calói, um calói fora da lei Não imagino daquilo que eu passei Tenho chapéu e uma espora grandeada Por volverem por lá e o meu morro desdentado Uh, uuuh, uuuh, uuuh caí o mal Uh, uuuh, uuuh caí, Ilai, 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 Ilai Uh, uh, uh Uh, uh Lai, 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 lai